Música Let's go! Estamos bem ou não estamos bem? Caralho! Desculpem lá, malta. Voltei de férias. Estou todo energizado. Estou todo gatorade. Vamos embora. Passo a publicidade. Como é que vocês estão se sentirem-se? Meus grandes cabeças de gaita? Estão bem ou não? Como é que está a vossa tia? Isso é que é impressionante. Olhem. Estou de volta, meus amigos. Estou de volta. Tenho que vos dizer uma coisa. Tenho que já dizer uma coisa em relação a variadíssimas. Tenho que vos dizer uma coisa em relação a coisas. Peço desculpa pela camisa. Essa é logo a primeira e a segunda é... Vocês sabem? Eu estive de vacância. E vocês... Lembram-se de eu vos ter dito... Ah! Trago-vos coisas. Trago-vos um vlog. Trago-vos uma merda. Mentir. Não é mentir. Eu não mentir. Eu tinha essa intenção. Eu tinha essa intenção. Só que... Eu vou falar agora para as pessoas que trabalham. Só para o público que trabalha. Não que é cá pessoal que não está a trabalhar. Que é... Vocês sabem quando vocês vão de férias? Vão de férias. Mas não estavam a sentir a cena do... Ai, é bem. Preciso mesmo de ir de férias. Não. Vão só. Marcaram. Vão com o vosso pessoal. Vão de férias. E depois chegam lá. E na primeira hora vocês pensam... Ai, eu estava mesmo todo... Vocês já sentiram esta ou não? Já sentiram que... Quando vão de férias sem precisar. E quando estão de férias vocês pensam... Ah, eu estava... Ok. Eu vou ter um... Eu ia ter um escutamento nervoso. Era isso. E foi isto que me deu. Eu cheguei lá. A primeira noite cheguei ao sítio onde fui. Muito bonito. Sítio tipo a meio do monte. Nada. Só. Uma casinha. Uma piscinoca. Uns churrascos. Uns matraquilhos. Pá. Só. Mesmo no meio do... Imaginem. Eu vi a noite destrelada mais bonita da minha vida. Para vocês verem o quão longe é que ele estava de todo o tipo de poluição. Sonora. Lusó. Sonora. Luzes. O caralho. Não havia nada. 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 Para ir às compras. Tínhamos que ir de carro para longe. E é bem. Era mesmo. E assim que eu chego. Primeira noite de descanso. Tudo escuro. Tudo. Sem barulho. E quando eu durmo 10. Eu não dormia 10. Pá. Desde os 3 meses. Porque eu não dormia 10 seguidas. Quando eu durmo 10. E acordo o dia a seguir. Tipo. Bem. Eu penso. Ah. Ok. Eu ia morrer. Eu ia falecer. E portanto. Tanto que volto revigorado. Voltei ontem. Voltei no domingo. Vá. Volto domingo. E ontem que foi segunda-feira. Hoje é terça-feira. Porque eu gravo no dia anterior. Já sabem. Vocês sabem que eu gravo para o caso da raia. E na segunda-feira. Eu estava tão bem. Que ainda não era às 11 e meia. Levanto-me cedo. Faço as minhas merdas. Tomo um pequeno almoço. Tomo as minhas coisas todas que eu tenho para tomar. Vou. Trabalho um bocadinho. Faço assim. Estou a escrever umas gracindas. Escrevo as graças que tenho a escrever. E depois às 11 da manhã. Vou fazer 40 quilómetros. 40 quilómetros de bicicleta. Destas. Destas. Tenho aqui esta. E depois tenho outra em casa. Destas aqui. Meu amigo. Eu pus assim. Pus assim o telefone. A dar. Estava a dar os podcasts dos meus amigos. Estava a dar-me a cacá. Estava a ver o rico fazer. Estava a fazer-as ver o que eu gosto. 40. Não dei conta. Estava aqui. Zá. 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 O que é que se passa hoje? Tenho. Dói-me. Estou aqui sentado agora e dói-me. Não é? E pronto. E é o que eu tenho. E estava a vos... E tinha para vos dizer. Pá. Passei uma semana. Comi coi. Pá. Comi tão bem. Comi tão bem. Bebi melhor. Bebi melhor. Tanto que já agora já voltei. Já se acabou. Já só estou. Estou só a frango e peterraba. Agora. Frango e peterraba. Frango e peterraba. Porquê peterraba? Não sei. Frango e peterraba. Frango e peterraba. Todos os dias. Ah Pedro. Isso é mesmo verdade? Não. Mas frango. O frango é. Frango e peterraba a água. Frango e peterraba a água. Sempre para dar-lhe. Sempre para dar-lhe. E então não gravei mesmo nada. Sabem? Foi o próprio... Isto para vos dizer isto. Não gravei nada. Inclusivemente. Inclusive-er-mente. Cheguei ao sítio. E só usei o telefone para GPS. Só. Pousei. Queguei. Desliguei. Pá. Fui. À minha vida. Fui ver. Fui. Pá. Fui estar sossegado. Fui piscina. Fui relaxado. É pá. Fui. Sem nada. Estava mesmo a precisar. Eu dei por mim. Dei por mim ao segundo dia. De lá de estar. Passado à primeira noite. De lá de estar. E pensei. Ora bem. Como é que eu vou gravar para aqueles miúdos? E aquilo começou-me a estressar. Vou ser mesmo honesto. Começou-me a estressar isso. E eu disse. Não. Eu preciso desta semana. Eu preciso desta semana. E depois eu. Quando voltar. Eu dou alegria aos miúdos. Olha aqui. Tu está calado. Tu está caladinho. Fica já a saber. E vocês comportem-se. Isto tem boi da vida. Eu acho que este estúdio está assombrado por um fantasma que fosse um gando otário. Ou assim. Porque sempre que esta merda acontece. Acontece alguma coisa aqui ao nível dos assombros. É sempre para me dar trabalho a mim. É sempre para mandar qualquer merda para o chão. Enfim. Estou de volta à cidade. Meus amigos. Não contente. Porque voltei para o mundo e para uma realidade que eu não gosto. Pá. Não gosto. Estão aí a acontecer. Pá. Chegar aos festivais de verão. Que é uma coisa que eu não sei se... Que eu não... Pá. Não sei. Porque eu não tenho opinião em relação aos festivais de verão. Que é tipo... Aquilo não é bem para quem gosta de ver música. Porque não é bem ali que se vê os músicos verdadeiramente. Também não é bem para quem gosta de estar com outras pessoas. Também não encontras as pessoas com quem estás a tentar estar. Não sei se é pelo Pá. Por ser muito a giro. Porque realmente aquilo são... É tudo caro. Receito para mejar. Não dá. Bem. Tem gajo que tem que esperar que seque. O melhor método para fazer xixi em festivais é fazer. E esperar que seque. Inclusive. Por exemplo. No Rock in Rio. Está debaixo da pala do Papa. Não é? O Papa Porinas. Está lá. Está lá. Pá. E pronto. E chegou aos festivais. A bonita época dos festivais. Em que é gordas e totós a correr para a primeira fila. É isso que há os festivais. Totós. As gordas e os totós da primeira fila. A gabarem-se que conseguiram entrar com água. Sem o segurança dar conta. Tipo. Fala. Ninguém se devia gabar porque entrou com água. Ninguém se devia gabar porque entrou com água num festival. Há malta que já está a fazer long game desta merda. Há malta. Havia malta no Rock in Rio na localização antiga. Não é na merda onde está agora. Não é ali naquela merda onde está agora. Havia malta na localização antiga que enterrava garrafas de vodka de um ano para o outro. E vocês estão contentes porque conseguiram meter um bocado de água num sapato. E levaram para não ter que sair na fila da frente para ver o Lucas Graham. Mas está tudo maluco ou quê? Já fica há nove horas na fila da frente para ver o Lucas Graham. Nem a mãe dele. Quanto mais agora vocês para ver o Lucas Graham a correr ao sol. Ao sol de seis horas. A correr da porta para a ponta. Sempre com as tote bags e com os cabelos às cores. Vocês são todos malucos ou quê? Eu disse eu não posso ir. Já estou. Um gajo senta-se aqui. É a posição. Mas eu estive a andar de bicicleta e não estava. Caralho! Não sei o quê. Fico fodido, pá. Fico maluco com estas coisas. Eu percebo que este ano ninguém tenha conseguido entrar com vodka. Só este ano é que a malta vai fazer o reconhecimento do sítio, né? Do Rock in the Rue, do sítio novo. Para enterrar a vodka este ano. Para depois... Este ano? Sim. Agora quando eles depois desmontarem, enterra-se a vodka. Para depois para o ano ir lá buscar a vodka. Mas não me cegava em... Ah, entrei com a água. Eles não viram. É a água. Se me disseste, ó pá. Olha, entrei. Entrei com um assador de chouriço. Entrei com um assador de chouriço. Pá. E com um pernil. Aí? Aí eu queria... Aí eu vou para a primeira fila, meus amigos. Aí eu vou para a primeira fila. Com um garrafão de tinto e com um assador de chouri, assim. Com ele às costas e com o chouriço aqui a arder. Na mão, há homem. Agora, não me venha a aguardar... Com o cabelo às cores. A dizer que... Para ver... Então. Fernando Daniel... Grande gajo. Um abraço. Fernando Daniel. Agora o Lucas Gram... Não... É tu, após. É as influencers, pá. As influencers. A achar que estão no Coachella. Caralho, estás em cima de um aterro. A nova localização do Rock in the Rio é em cima de um aterro. Sanitário. Que eu nem sei como é que aquilo pode acontecer lá. Mas por baixo, ou lá perto, aquilo é um aterro. Que já não está a funcionar porque encheu de merda até cá acima aos joelhos. Está bem? Portanto, não há... Não é o Coachella. Não é o Coachella. Apesar de custar quase o mesmo... Apesar de custar quase o mesmo... Está bem, Medina? Medina é outra. A brasileira. Acho que ela é de Fernanda Medina. Está bem? Olha uma coisa. Está a custar o mesmo. Coachella. O Rock in the River. Para ver o Lucas Grã. Está bem? Para ver o Golden Gramps. Para ver o Golden Gramps. Não pode ser sem paus. Está bem? Sem paus não ganhei ele. Sem paus não devia ganhar ele por dia. É só para eu não me enervar. Não é. Está bem? Madalena Abcaciz. Não é para ir. Me fala, Sampaio. Não é para ir de renda. Não há rendas. Não quer ver rendas. Não há pinturas. Não quer ver pinturas na cara. Está bem? Não quer ver semiteta de fora. Não quer ver semiteta. Não quer ver tetas. Quer ver música. Festival de... Rock in Rio. Do Not Show. Tite in Rio. Não é Tite. Isto não é sobre Tite. Puta, se ponham isso para dentro, meu. Não quer ver calções. Boxers de ganga. Não quer boxers. Não quer ver. Está bem? Não quer mangas cavas. Está bem? Isaac Alfear. Não quer. Não quer. Não quer mangas cavas. Já chega de mangas cavas. Não quer mangas cavas. Está bem? A menos que batas em mulheres. Aí podes usar a manga cavas. Aí não me importa. Porque cada profissão tem a sua inventária. Está bem? Oda-se. Está aí o euro também. Está aí o euro. Está aí o euro. E o que é que eu decidi em relação... Este ano em relação ao euro. Eu nunca... Eu nunca... Pá, não sou. Mas este ano vou. Este ano vou. Já foi os primeiros dois dias do euro. Hoje jogo ao Portugal. Portanto, no dia em que estamos a ver isto, Portugal já ganhou 4-1. Mandar para o ar só. Portugal já ganhou 4-1. Estou a gravar. Pá, são 10h30. Não sei. Portugal já ganhou 4-1. É o que eu acho. Golos tanto do Coiso como do outro. Daquele mais alto. O que é que... Pá, e dizer que vou. Vou ver. Ontem estive a ver o França. Estive a ver o... Gosto muito daquela seleção da França. Odeio francês. Odeio francês. Para mim, franceses. Não... Digo-vos uma coisa. Era que uma vez para a asiática. Era tudo. Era um povo. Que era todo. Onde franceses é outro. Se era um povo que era todo para ir à vida. Realmente. Gosto da seleção. Gosto. Que jogam à bola. Gostei da... Estou... Pá, vou viver. Este ano vou viver o euro. Este ano vou viver o euro. Vou estar aqui no euro. Dá-me euros. Mete-me euros. Dá-me aqui euros. É... Vai ser. Vou estar a ver o euro. Vou estar a ver o jogo. Pá, vou ser daqueles gajos. Vou ser daqueles gajos. Mas é assim. Eu não prometo estar a ver atentos. Estar a ver de lado. Estar a trabalhar e estar a dar de lado. Vou fazer isso. Ver os jogos do euro assim. Está bem? Pá, vou ver aquele... Vou ver aquele... Sabem? Croácia-Estónia. Estónia está lá. Eslováquia. Vou ver o Croácia-Eslováquia. O Croácia também não é bem. Mas tipo o Albânia-Eslováquia se der. Vou ver. É um jogo que é bom. Toda a gente sabe. Ah, o especialista diz sempre. Ui, a Eslováquia com a Albânia é um grande jogo. Porque realmente jogam com táticas muito parecidas. Estou-me a cagar. Está bem? Vou ver só porque quer estar neste euro. Eu nunca estive bem em euro nenhum. Pá, naquele em que Portugal ganhou. Eu estava tipo... Ai, é lindo. Bora... É copos agora, não é? Isto é copos que se bebe. Ai, é boa ideia dos copos. Só que este vou vibrar. O próximo euro é que eu vou vibrar mesmo mais. Este vou fazer tipo um test drive. De como é que é os euros. Mundial eu não gosto. Mundial eu não gosto. Não gosto de mundial. É muito grande. Há muita coisa a acontecer. Há países que eu não sei os nomes. Não estou no mundial. Mas no euro a seguir eu vou viver. Mesmo. Portanto, este vai ser o test drive. E no próximo? Vou fazer Fantasy League. Vou fazer apostas. No próximo? Este não. Porque já perdi três dias e sinto que não me preparei. Não arranjei buddy. Não arranjei buddies para fazer isto comigo. Estou-vos a contar isto agora. E no próximo? Está aqui escrito. No próximo vamos. Vamos criar Discord. Vamos fazer Fantasy League. Vamos fazer apostas. Quem ganha, ganha coisa. Quem perder, perde. Leva. Mete aqui. Está bem? Está aqui prometido, meus amigos. Está aqui prometido. Não tenho assim muito mais coisas para vos dizer. Estou só a dizer. Pronto. Voltei à vida normal. Voltei à cidade. Voltei à dieta. Voltei aos treinos. Dói-me tudo. Contei já treinei 40 km de bicicleta. Depois mais um treino ao fim do dia. Pá. Dói-me a bimba. Dói-me a quiestas. Dói-me a pechuguita. Dói-me assim. Aqui. Pá. Até o pescoço me dói. Dói-me tudo. Dói-me. Está-me a doer. Está bem? Pá. E estou triste. Voltei para a cidade. Já não vinha à cidade há muito tempo. Não só não vinha para a cidade há muito tempo. Como estive bem longe. Estive fora longe. Estive para ver a noite estrelada. E agora volto. Pá. E eu acho que o mundo é uma seca. Ficam com esta frase. Ficam com este pensamento. O mundo é uma seca. Vocês pensam. O mundo todo. Todo. Vocês às vezes. E aí. Está a acontecer. Boa da coisa. Tipo. Eu tenho que andar a arranjar motivos para me chitar com pessoas a jogar à bola. De outros países. Estão a perceber? Num mundo que não fosse uma seca. Eu não precisava de arranjar isto. Estava a tentar arranjar isto. Estava a tentar arranjar isto para me chitar. Está bem? Portanto. Pá. Ninguém tem superpoderes. Já pensaram nesta? Ninguém tem superpoderes. Não há superpoderes. Ninguém tem. Não há um pau. Ninguém tem um pau que cague merdas. Feitiços. Ninguém tem. Não há. Ninguém voa. Ninguém consegue levantar. Ninguém consegue levantar um camião com um pé. Ninguém. Pá. Não há nada. Não há um gajo que esteja aqui. E de repente depois corta. E já está aqui. Não há este gajo. Estão a perceber? Não há este gajo. Não há o gajo que está aí. Falta superpoderes. Falta superpoderes, meu. Eu acho que o mundo... Vendem-nos uma coisa. A televisão mexe. A televisão, o cinema, mexe, ué. E este mundo é mesmo uma seca. Não há nada. Não há nada de um gajo que olha e lhe diga tipo... Não há assim nada. Não há assim nada de tipo... Já se viu tipo... Ou é um prédio grande. Ou é um carro que faz barulho. Ou é uma pessoa que é bonita. Mas também... Ou seja, eu acho que já todos vimos o mais bonito que dá para ser. Já todos vimos o mais barulhante que dá para ser. Já todos vimos o maior que dá para ser. Porque... Falta começar... Precisamos de um elefante com asas, malta. Precisamos de um elefante com... A deixar cagalhão. Sabem? Precisamos de um elefante com asas. Precisamos de alguém que consiga arrotar durante seis dias seguidos. Precisamos de superpoderes. Precisamos de alguém que dispara merdas dos olhos. Precisamos de um carro que anda assim. Sabem? A apontar para ser... Precisamos de uma coisa. Precisamos. Está a precisar. Está bem? Pensem nisto. Sempre que vocês acharem que a vossa vida é espetacular, lembrem-se que o mundo é uma seca. Não há nada. Não temos nada. Não há nada para fazer. Não há nada para fazer. Nós... Eu acho que... Eu estou-me a sentir no mundo como aquele menino que já jogou os jogos todos. Como aquela menina... Isto é sexista, eu sei. Como aquela menina que já não tem tops novos. Eu sei que isto não é assim que funciona hoje em dia. Mas foi a melhor associação que eu consegui fazer agora aqui em cima. Está bem? Beijinhos. Eu vou andando. Mas hoje vou desanimado daqui. Está bem? Grande beijinho. Até já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.